3 horas 11 minutos, a polícia civil deflagrou a operação Garito, que vai combater jogos de azar aqui em Goiás. Foram cumpridos mandatos aqui em Goiânia e também no interior do estado. Isso mesmo, por isso nós vamos ao vivo falar agora com a repórter Denise Parreira, que tem mais detalhes. Boa noite, Denise. Conta pra gente como é que foi o trabalho da polícia. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Boa noite pra quem nos acompanha também de casa. Pois é, essa investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, essas investigações já estavam em andamento há mais de um ano. A polícia identificou um grupo criminoso que atuava na exploração de jogos de azar, principalmente máquinas caça-níqueis, e também na lavagem desse dinheiro obtido ilegalmente. 11 pessoas foram presas preventivamente e foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão aqui em Goiânia e em quatro cidades do interior do estado. Jatai, Anápolis, Valparaíso e Goianira. As buscas foram realizadas nos locais que funcionam como casas de azar, depósitos onde os equipamentos eram guardados, nas empresas suspeitas de lavar dinheiro e também na residência dos investigados. Nesses lugares, a polícia apreendeu máquinas caça-níqueis, peças também utilizadas nos equipamentos, 16 veículos, uma aeronave, cerca de R$ 80 mil em espécie e duas armas de fogo. O delegado que chefiou essa operação explicou que a polícia conseguiu ainda bloqueio de valores dos suspeitos de participar desse esquema criminoso. Vamos ver um trecho da entrevista dele. A operação resultou na prisão de 11 membros dessa organização, inclusive o chefe da organização criminosa, além do bloqueio de R$ 25 milhões em patrimônios dos investigados. Dentre esses patrimônios, identificado uma aeronave, uma fazenda e vários imóveis. Pois é, o delegado explicou ainda que esse grupo criminoso, ele tinha casas, essas casas especializadas em fornecer aí esses jogos de azar, eram casas com boas instalações, inclusive serviam comida e bebida à vontade, porque o intuito era fazer com que a pessoa que estava jogando ficasse o maior tempo possível ali. E além da exploração desse tipo de jogo ser ilegal, muitas dessas máquinas são manipuladas. Segundo a Polícia Civil, a maioria das vítimas é idosa, pessoas aposentadas que jogam na esperança de ganhar sem saber que estão sendo enganadas. A previsão é de que todos esses bens apreendidos, carros que a gente viu, até essa aeronave, que eles sejam repassados às forças policiais para ajudar no combate à criminalidade. Danusa. Obrigada, Denise, pelas informações.